Meu amigo Sandega é o maior assaltante aqui do servidor Ele tá tentando roubar a minha casa, mas aposto que meu cachorro não vai deixar Ó cachorrinho, aqui tem carne O que? Ele comprou meu cachorro com carne, não acredito Agora esse baú vai ser só meu E é dessa forma que ele assalta todo o servidor Mas dessa vez ele vai se ferrar, porque aqui no mundo tá cheio de policial Ah, me perdoa policial, me desculpa, foi sem querer o que eu fiz Ah, pega isso aqui então E assim, ele teve que dropar todos os itens pro policial Iron Golem Caramba, ele se ferrou, o Iron Golem vai trancar ele lá dentro Ah, mas esse Iron Golem é muito burro mesmo Beleza, ele já tá indo Ele só esqueceu de tirar essa pá do meu inventário É, mas eu esqueci a parte Que o Sandega é muito bom em escapar de prisões Ai, calma aí, aqui tem um bloco que dá pra eu quebrar com uma pá Eu vou ir quebrando até ver onde dá pra eu ir O que? Mas que porcaria é essa? Ah, que? Tchau, xingue lá, bombão Ah, não, não acredito nisso Ah, mas por que ninguém prende ele direito? E por isso que a minha missão é fazer uma super prisão segura Virando o melhor policial aqui do mapa Será que o Sandega vai conseguir fugir das minhas armadilhas? Assiste até o final Eu tenho muito trabalho a fazer Porque essa prisão tá completamente vazia E se eu prender o Sandega em uma dessas celas Ah, facilmente ele vai escapar A primeira coisa a se fazer pra deixar essa prisão mais segura É substituir todos esses blocos de pedra Que sinceramente é muito fácil de quebrar com a mão Por bedrock E pra fazer tudo isso vai ser bem rapidinho Porque eu tenho aqui a minha varinha mágica É só eu clicar mais ou menos até onde eu quero que mude Que eu acho que é aqui E com um simples comando Já vai fazer toda a diferença Peraí, eu acho que não mudou nada Ah, não, mudou sim Olha só como a prisão já tá parecendo ser bem mais segura Agora o Sandega jamais vai escapar daqui, véi Já anoiteceu Essa é a hora perfeita pra eu roubar essa mansão E a primeira coisa a fazer é pichar essas câmeras Pra ninguém me ver Foi uma e foi as duas Outra coisa a se fazer é nunca entrar pela porta Porque deve ter alguma armadilha Então sempre entre pelos lados Ai, eu tinha razão Aqui tem um fio que vai acionar esse alarme Então é só passar por cima E agora o nosso prêmio Mas nunca chegue tão apavorado Porque aqui tem um ejetor que vai acertar uma flecha na minha cara Viu? Aqui tinha um observador Agora sim dá pra eu pegar esse diamante Ah, essa não O policial me viu Eu preciso correr Ah, acho que ele vai atirar em mim Ai, eu vou entrar nesse buraco Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Droga, eu tô encurralado Ai, agora ferrou Caso ele consiga fugir Eu vou lotar o chão Com atiradores de elite Olha só Toda vez que alguma coisa aparece Eles atiram um monte O Sandega jamais vai fugir desse jeito Por isso que eu vou lotar um monte Aqui na parte de dentro E vários Aqui na parte de fora Só que pra ter certeza mesmo Que ele não vai passar nem do portão Eu vou ter que substituir Todo esse chão Por lava Nossa, ele nunca vai escapar daqui Parece que o Sandega Foi preso na segunda prisão Mas como vocês sabem Essas prisões são muito fáceis de escapar Não vai ser igual a minha super prisão Então eu tenho que terminá-la bem rápido Porque senão já já o Sandega Vai escapar dessa aqui Que o Iron Golem prendeu ele Já aqui na parte de dentro Uma cadeia Não é uma cadeia Sem ter policiais cuidando Então com essa outra ferramenta mágica Eu crio o Larry O meu robozinho Ô Xinglau Mas o que esse cara faz? Ele não faz nada Erro seu, meu amigo E configurando ele Eu posso trocar a skin Transformando no policial Aerobrine É, mas ainda ele não faz nada Então configurando mais um pouco Eu finalmente transformo ele em um policial E literalmente qualquer coisa Que chega perto dele Ele começa a atacar Olha só E se você ficar um pouco longe Ele começa a atirar em você Pera aí Ele tá atirando ovos? Vai servir, vai servir E se apenas um policial desse Já é muito chato Imagine 100 Espalhados pela prisão O Sandega jamais vai escapar daqui Ai, ai, armadores Eu vou mostrar Como é que sai daqui Ali na frente tem um cavalo Ô cavalo Aqui é o maçã Ó, vem, vem, vem Vem, 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 vem É, ele tá vindo Vai dar certo Calma, ele tem que vir mais perto Vamos ver se eu consigo montar nele Ai, consegui Tá, muito obrigado cavalinho E tchau Meu Deus Eles são muito noobs mesmo Pera aí Não é possível O Sandega já escapou da segunda prisão Ai, meu Deus Sério Um golem é muito ruim Não sabe prender ele direito Vou parar de perder tempo E terminar minha prisão logo Prontinho A prisão tá lotada de policiais E agora Pra mim fazer a cela do Sandega Não pode ser uma cela qualquer Igual essas aqui Precisa ser uma cela de segurança máxima Porque ele é muito espertinho E eu vou fazer a dele Bem aqui na parte de cima E vai ser toda feita de bedrock Porque ele não pode escapar De jeito nenhum Caramba Ficou muito bom A porta do Sandega Não pode ser uma porta de ferro qualquer Porque essa porta Mesmo que demore É possível quebrar Então nada impede dele Ficar a noite toda E conseguir quebrar a porta E fugir da prisão Desse jeito Não, não, não Eu não confio nessas portas Por isso que eu instalei Essa super porta de tecnologia Onde apenas com uma super senha Ela vai ser aberta Eu vou botar uma senha aqui Bem difícil mesmo Nem eu sei, rapaz Isso porque essa porta Não pode ser aberta jamais O único problema É que o Sandega Vai ficar trancado sozinho Dentro daquela cela Podendo planejar qualquer coisa Pra fugir dali É, isso é muito perigoso Não, não posso deixar o Sandega Sozinho desse jeito Por isso que eu vou usar Esse bloco especial Eu vou tirar todos esses blocos De bedrock aqui da parede É, eu sei o que você deve estar pensando Eu sou maluco Mas pera aí Porém, esse bloco que eu estou colocando aqui Imita a bedrock E se eu clicar nele com o botão direito Ele vira um vidro Olha só Mas pro Sandega Que vai estar aqui do lado de dentro Vai parecer que é uma bedrock Isso aqui é muito bom Ah, não O problema é que ele quebra E eu não posso deixar Que o Sandega descubra Que esse bloco aqui Não é bedrock de verdade Ele serve apenas Pra gente ficar vigiando ele Desse lado Pra ter certeza Que ele não vai quebrar nada Eu vou deixar uma câmera Espionando ele 24 horas por dia E pra ele saber Que está sendo ainda mais vigiado Eu vou colocar aqui dentro O Larry O policial Que vai vigiar ele 24 horas por dia Só que Pro Larry não acabar Matando o Sandega Aqui dentro Eu vou colocar um vidro aqui Que pro Sandega Vai parecer uma bedrock Mas o Larry Vai estar espionando o Sandega 24 horas por dia Isso é muito bom Só vou dar uma enfeitada Nessa cela Pra parecer mais uma prisão Vou botar aqui uma cadeira Uma cama Bem desconfortável Caramba, não Isso aqui já está ruim demais Não tem nem colchão Eu vou botar essa aqui Beleza Tá bom demais pra ele E uma pia Pra ele poder fazer Suas necessidades E às vezes lavar a mão E se ele quiser Tomar um banho também Em cima da porta do Sandega Eu vou botar um alarme Caso ele detecte que essa porta abriu Vai tocar esse barulho muito chato E os policiais vão começar a atirar Larry, calma Sou eu, meu filho Não atira em mim não Pra ter certeza que ele não vai escapar Aqui na saída E vou lotar isso aqui de lava Pra não ter como ele pular esse muro Caramba, essa é literalmente A prisão mais impossível De invadir do mundo Meu Deus Só foi a terceira casa E olha tudo de diamante Que eu já consegui O Sandega acabou de assaltar A terceira casa É, mas eu acho que todo mundo Já sabe qual foi o destino dele Ai não, guardas Por favor, por favor Eu não faço nunca mais Eu prometo Ah, tá bom Tô sem escolha E tchau Nossa, que tentei aí, Mel Eu não consigo me mexer E daqui cinco minutos O Iron Golem Vai ativar a sentença de morte Do Sandega Onde o ejetor Vai jogar um monte de dinamite nele Ai, eu tenho que ser mais rápido Porque eu quero que o Sandega Fique preso na minha cadeia E não nessa porcaria aí, véi E desse jeito os guardas Vão acabar com ele pra sempre Eu não quero isso Caso o Sandega Queira fugir Enquanto tá jogando um basquete Contra os prisioneiros Com certeza ele vai querer Escalar esse muro E pular aqui pro lado de fora Mas isso vai ser impossível Porque aqui vai tá sendo vigiado Por um monte de Pillagers Que não vão economizar Nem um pouco em seus arco e flechas E se ele pensar Que escapar pela cozinha É uma boa ideia Ele tá muito enganado Porque eu vou usar o Larry Aqui de volta Pra colocar super prisioneiros Mal encarados Que atacam qualquer um Só que pra melhorar mais Eu preciso deixar eles Muito mais bombados Desse jeito Então fugir pela cozinha Não vai ser muito bom Senão vai acontecer isso aqui Você vai ser espancado Por uma gangue de prisioneiros A única maneira de escapar É se o Sandega De alguma maneira Quebrar essa janela da prisão E de algum jeito Passar por aqui E do lado de fora Ele vai perceber Que tem uma plataforma E que se ele for muito esperto Ele vai pular direto aqui na água Mas é claro Que eu não vou facilitar Tanto assim pra ele Muitos de vocês Já devem ter assistido Aquela série da Netflix Round 6 Onde eles tem que passar Por uma passarela de vidro O problema é que Alguns lugares são falsos E é exatamente isso Que eu vou fazer Eu vou botar aqui um bloco invisível E se o Sandega Pisar no lugar errado Isso acontece Ele cai direto na lava Mas se ele fugir direitinho Por aqui E for aqui na água Ele tem que tomar cuidado Pra não ser visto Pelos nossos policiais aerobrine Se ele fazer tudo certinho Ele precisa escapar Aqui desse lado O problema é que É quase impossível Com esse tanto de tentinela Que vai acabar com ele rapidinho Ah meu Deus Eu duvido que ele vai escapar É hora de chamar aquele bobão Agora que eu já sou O policial xinglau Vamos tirar o Sandega Dessa prisão de noob E botar numa prisão de verdade O problema é que O Iron Golem Já ia acabar com o Sandega De vez apertando na alavanca Não, 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 não Não, por favor Não, não, não Ah essa não Eu tenho que dar TP no Sandega Vai, 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 vai Meu Deus do céu Bem por pouco Você me salvou Salvei nada Agora eu vou te mandar Pra uma prisão Um milhão de vezes melhor Ou quer dizer Pior Ah que porcaria Pra onde é que fica Então eu levei o Sandega Até lá Tô levando o Sandega Diva E eu deixei ele no banco de trás Bem algemado A gente acabou de chegar Aqui na prisão Meu Deus Essa prisão vai ser moleza Pelo que eu já notei O chão é de terra Eu posso cavar algum túnel E as muralhas Não parecem ser tão altas É só fazer uma torre e pular Eu duvido que eu vou ficar preso De verdade aqui Ei, para de falar besteira Se você continuar falando Essas coisas Já era pra você Ouviu mocinho Ai, para, para Desculpa Eu tô brincando Me prendi de uma vez Ô Larry, pera aí Esse aqui tá liberado Não precisa tirar não Ai meu Deus Eu tô começando a ficar com medo Ui, é isso mesmo que eu queria O Sandega já tá preso Aqui dentro Da nossa prisão De segurança máxima Meu Deus Esse burro esqueceu De tirar meus itens Não, não, não É claro que eu não ia esquecer disso Eu preciso apenas Colocar um comando aqui Barra clear Sandega Meu Deus Mas é burro Tá tudo O quê? O quê? Sumiu tudo O quê que você fez Com meus itens? Agora bobão Tchau tchau Você vai ficar aí dentro Ah, eu te odeio O que o Sandega não sabe É que aqui em cima Tá tocando um tempo Ele tem apenas 10 minutos Pra conseguir fugir daqui Se ele não conseguir Esse bloco de comando Tá programado Pra expulsar o Sandega Do servidor Pra sempre E o tempo já tá passando Eu vou aproveitar Que não tem ninguém me olhando E eu preciso dar um jeito De fugir daqui logo Eu vou ficar tentando Várias vezes A senha dessa porta Olha só O burro não sabe É que eu consigo enxergar tudo Com essa parede de vidro Ele tá tentando a senha E toda vez que eu perceber Que ele tá tentando fugir Ele vai levar o castigo Ih, nasceu uma traça Ah, isso aqui Isso aqui eu não consigo matar Mas eu acho muito chato Sai, sai Bicho chato Isso vai fazer ele perder Um pouco mais de tempo Pelo visto Pelo visto tem alguém me vigiando Por que tem câmeras aqui Eu não posso demonstrar tanto Que eu tô tentando escapar Dessa prisão Então eu vou ficar sentado Lá, 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 lá Eu só tô disfarçando um pouquinho Enquanto isso O policial que mora escondido Dentro da parede do Sandega Tá vigiando tudo Ô bobão Hora do almoço Ah é, finalmente Agora sim eu vou poder comer Alguma coisa Meu Deus O policial tá me atacando Para, para policial Eu só vim almoçar É meu horário de almoço agora Pera aí Larry É hora do almoço do garoto Pode ficar tranquilo É, o Larry tem disso as vezes Tomara que ninguém mais Meantar aqui nessa porcaria É, o problema É que tem membros de gangue Que não gostam muito do Sandega também O que? Meu Deus Ele não para de me seguir Ô chique lá Ele vai acabar com a minha raça Ele vai me matar Ô galera Chega de atacar os outros É hora do almoço Você chama isso de almoço? Eu sou uma beterraba É isso Eu vou chamar o Larry Pronto Eu já comi Eu já comi Ah, isso aí Eu tô querendo jogar um pouquinho de basquete Ô Larry Quebra esse galho pra mim Fica de olho do Sandega aí Por favor Eu tô com muita fome Tá na meia hora de almoço Tchau, tchau Eu confio muito no Larry Tomara que o Sandega não faça nada Jogar basquete é uma ova Eu vou dar um jeito de fugir daqui Pera Aqui eu consigo cavar um túnel Deixa eu ver Ah, não, não Tem lava Ah, que prisão mais chata Hora do almoço Acabando em 30 segundos Mas o que? Passou tão rápido Pera, ali tem madeira Uma impressão minha Eu vou dar um jeito de pegar isso aqui Muito rápido Pega, pega, pega Eu só tenho 30 segundos Essa é a última E o Larry nem me viu Então o Sandega começou a quebrar as madeiras Escondido do Larry O que? Tem um barril aqui escondido Pera aí Eu tenho que pegar ele Sem o Larry me ver Tem um balde Isso aqui vai me ajudar muito Eita, pera aí Ô Sandega O que você tá fazendo aí, rapaz? Opa, eu tava brincando com o Larry só Ô, 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 Larry Ele não fez nada, né? Tá, eu acho que ele não fez mesmo Porque senão o Larry não ia estar tão comportado assim Sorte que esses burros aí não viram Então o Sandega acabou voltando pra cela dele Eu vou ficar aqui vigiando ele por um tempo Vai que ele apronta alguma gracinha Ele tá meio suspeito Quer saber? Eu tô com fome de volta Boa, aquele burro já saiu Agora com esse meu balde d'água Eu posso pegar toda a água do caldeirão Desse jeito eu vou acabar queimando as câmeras aqui Queimei uma Queimei duas O que o Sandega não sabia É que meu guarda Larry Tava olhando tudo o que ele tava fazendo E lembrando que agora o Sandega Tem apenas mais três minutos Pra conseguir escapar da prisão Senão o bloco de comando Vai expulsar ele pra sempre daqui O que, Larry? Você tava me vigiando Ah, não Isso, fracote O problema é que o Sandega ganhou Do policial que tava vigiando ele Ah, Larry Você é muito fraco Agora que não tem ninguém me olhando de vez Com essas madeiras Eu faço uma bancada de trabalho Com essa bancada Eu vou criar um alçapão E também sobrou mais madeira Pra eu conseguir fazer uma picareta Agora é só eu quebrar essa grade aqui E eu tô quase lá fora já Ai, meu Deus Eu tô tão feliz Ai, ai Agora eu vou lá dar meu adeus pro Sandega Porque resta apenas Dois minutos Pra ele escapar dessa prisão O que é impossível Sandega Você vai ser eliminado do servi... Pera aí O que que ele tá fazendo? Não, 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 não Sandega Agora você vai ver Ai, meu Deus 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 Ah, não, Sandega Não, não Ah, ele nunca vai escapar do meu chão falso Pera aí Esse chão aqui só pode ser falso Então eu vou dropar alguns itens Pra ver qual é verdadeiro Tá, calma Ah, esse aqui é falso Então aqui é um verdadeiro Falso Não, não, não Agora você vai ver Tá na minha mira Não Não, não Ai, ai Consegui cair na água Ah, não Que porcaria Pera aí Eu tenho que descer e pegar o Sandega agora Caramba, ele não pode escapar dessa prisão nem a pau Pera, tá cheio de policial aqui Ah Ah, não Parece que o Sandega acabou de derrotar mais um Larry Ai, que porcaria Sandega, volta aqui Ai, meu Deus Acordou sem escapatória Para, para, para Isso Ele caiu na lava O Sandega caiu na lava Meu Deus do céu Meus robôs não me decepcionaram Ô, bobão A lava é falsa O quê? Eu não acredito Eu acabei botando lava falsa Em vez da lava normal Eu não acredito nisso Tá, aqui já tem um túnel Feito de uma caverna Agora é só eu mergulhar nele Ih, pera Eu vou tampando aqui em cima Para o Chiglau nunca me achar Meu Deus Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Não, eu não acredito Ele vai escapar Boa Consegui Seu burro Pera aí Onde eu tô? Ô, Sandega Como eu te avisei Essa é a prisão Mais difícil de escapar do mundo E você caiu certinho Na minha armadilha E agora Dá um tchau-tchau aí Pra minha bazuca Não Não, não, não Não, não, não Não, não Não Ah, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Muito obrigado Por assistir até aqui E tchau Se inscreve, hein E tchau